Os dois ladrões chegam em uma moto e param em frente ao açougue. A dupla usa capacetes com viseiras escuras. O garupa já entra no comércio com uma arma em punho e empurra um cliente que cai. Apesar dele não esboçar nenhuma reação, ele é chutado pelo bandido que pega o celular na cintura da vítima. O comparsa entra e também vai até o homem no chão, enquanto o outro vai ao balcão. Logo depois, eles fogem com o telefone.